E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou apresentar três jogos, uma seleção de três jogos que eu espero que vocês gostem. Já tem um tempinho que eu não apresento dicas de aplicativos. Bom, hoje eu estou voltando a essa série e acho que vocês vão gostar do formato, beleza? Acompanhe aí até o final e diga o que achou nos comentários aí, beleza? Grande abraço e até a próxima! Bom galera, a primeira sugestão é o jogo Asphalt 8. É um jogo de corrida que tem diversas formas que você pode jogar. Você pode jogar multiplayer, você pode jogar em eventos e você pode jogar esse modo de corrida normal offline. O que caracteriza esse jogo são os gráficos fantásticos, tá pessoal? Vocês podem observar aí pelo jogo que realmente ele dá um show, tá? A jogabilidade dele é muito boa, você tem a opção de jogar através do tilt, né? Em que ele usa o acelerômetro e você tem que ficar girando para um lado e para o outro. Ou você pode também tocar na tela. Isso aí você vai em configurações e escolhe, tá? Você vai observar que são diversas fases, diversos países. Aqui eu optei por Londres, mas até Brasil tem, tem China, tem, enfim, uma quantidade grande de locais em que você pode participar de corridas. Mas o fato é isso aí, pessoal. Eu estou demonstrando aqui alguns momentos da corrida para que você tenha uma noção, tá? Cada vez que você dá esses saltos ou alguma manobra, você ganha nitro para você dar uma acelerada. O jogo é bastante equilibrado. Se você for muito ruim, você vai apanhar muito dos seus companheiros, tá? E então é bastante equilibrado para você ganhar uma corrida e dar um trabalhozinho. Mas vale a pena, beleza, pessoal? Eu acho que você vai gostar muito desse jogo. Ah, lembrando que o celular for meio ruimzinho, talvez ele não rode de forma decente, tá? Porque esse jogo é bem pesado. Obviamente, eu também paro de jogar na questão. O próximo jogo, pessoal, é para aqueles que gostam de voltar no tempo, que quando o fazem, chega a dar arrepios, né? Só de você ver essa abertura. Quem viveu os anos 80 vai saber exatamente do que eu estou falando. O jogo é um clássico, realmente, do videogame, do Atari, da época dos anos 80. A molecada aí, que tem mais ou menos a minha faixa de idade, vai se lembrar bem. Essa musiquinha aí, cada detalhe desse jogo faz a gente viajar no tempo, né? Então, a forma de jogar é tocando na tela para atirar e, através do acelerômetro, você pode inclinar o celular para frente para ele acelerar, inclinar para trás para ele frear e ir para um lado e para o outro para ele ir desviando e, enfim, tomando o caminho que você optar. Esse jogo é mais uma homenagem que eu faço a esse período da vida de uma grande parte de pessoas que devem estar assistindo esse vídeo. Fantástico! E essa terceira opção, pessoal, essa terceira sugestão de jogo, é Crazy Taxi. Inicialmente, você vai passar por um tutorial, que, inclusive, é meio chatinho, mas trata-se, na verdade, de um jogo de táxi, onde você é um taxista maluco, que tem que ir dirigindo pelo trânsito da cidade e você ter um tempo, tá? Para entregar, fazer suas corridas. A jogabilidade é bastante simples, tá? Basta deslizar para um lado e para o outro para desviar dos obstáculos e pressionar em um lado ou outro da tela para que ele faça curvas fechadas, tá? Você colhe as moedas e vai acumulando pontos. No âmbito, você tem que frear. Você tem que dar uma freada agora para parar no local certo e eu descobri depois que você tem que pressionar várias vezes o freio, tá, pessoal? Não é só pressionar, apertar várias vezes. Então, jogabilidade simples, gráficos muito bacanas, um colorido muito bonito e um joguinho para passar tempo, tá? Não é nada monstruoso, espetacular, mas vai dar para você passar o tempo e matar aquela ociosidade que você pode, às vezes, estar passando nesse momento. Beleza? Gazela Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, hein? Um grande abraço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso vocês não tenham feito. Clique em gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe aí uma sugestão nos comentários. Tudo isso, tudo isso que eu disse aqui agora vai ajudar a fortalecer o nosso canal e permitir que a gente faça vídeos com mais qualidade a cada dia de paz. Beleza? Grande abraço.